Olá para você que acompanha mais um podcast da TV Câmara, especial 20 de novembro, Mulheres, Reflexões e Vivências. Vamos começar apresentando sem muitas delongas, aqui do meu ladinho, sempre ela, né? A presidente Viviane Delmassa, acompanhando aqui o 20 de novembro, a gente vai ter um bate-papo com reflexões, histórias e trajetórias. Depois nós temos também Mônica da Silva, que é presidente do Instituto Zimbabue. Temos Leila Batista, muito bem-vinda, microempreendedora da área alimentícia. Ao nosso lado também temos Fabiane Gomes, empresária, futurista, moderna e audaciosa. E finalizando, muito importante também sua presença aqui, Janaína Messias, as mãos talentosas, né? Grande transista aqui da cidade de Assis. A gente começa, já passou a bola para você, presidente. Um dia muito importante, né? 20 de novembro, dia da consciência negra. Eu queria agradecer a todas por estar aqui conosco nesse dia, falando num tema tão importante. importante, né? Queria agradecer a Anali por sempre estar também conosco nos nossos bate-papos, os meninos da produção. 20 de novembro, uma data importantíssima. Pra mulher, então, mulher negra é mais que importante, né? Então, hoje nós iremos falar um pouquinho da trajetória de vocês enquanto mulheres, enquanto mulheres negras. A ideia hoje é de não ficarmos nos vitimizamos, mas colocar a história como sendo algo inspiradora pra nova juventude, né? Pra essa juventude que está aí, que muitas vezes passam por preconceitos, mas que temos que lutar, não podemos baixar a nossa cabeça nunca e vocês são as respirações. Então, nós gostaríamos de estarmos ouvindo uma a uma. Mônica, presidente do Instituto Negro Zimbabuei, fala um pouquinho mais perto do microfone pra gente bater um papo. E esse ano, 20 de novembro, uma conquista, né? Estamos aí num feriado estadual. Então, ninguém trabalha, é um momento de reflexão realmente, né? Então, você sabe... Fala um pouquinho mais próximo, assim, do microfone. Primeiro, quero agradecer, né? O convite da Viviane e seu pra gente estar aqui nesse bate-papo, né? Com todas nós. E dizer que 20 de novembro é exatamente tudo isso que vocês falaram, da importância do 20 de novembro, né? Que a gente tá falando dessa questão da consciência negra, né? Eu já tô nessa lida há mais de décadas, né? E que, como disse a Viviane, não vai se esgotar na gente, né? A gente tem que continuar. O 20 de novembro, sem dúvida nenhuma, tem feito transformação. Acho que desde que o movimento negro, de fato, chamou essa data pra gente tá fazendo as nossas ações. E acho que esse ano, no estado de São Paulo, né? O governo de estado reconhecendo, e eu sempre digo que o Brasil, o dia que reconhecer Zumbi dos Palmares como um herói nacional, vai ser um feriado da nação, da nação brasileira. E Zumbi foi realmente um homem que a gente é... A gente fala da importância, mas se pensar, o 20 de novembro foi assassinado, degolado, pra ter isso que nós estamos tendo aqui hoje. Então, não é pouca coisa pra um homem preto, bem lá de trás, né? Então, de fato, como disse muito bem também a Viviane, não é uma questão de se vitimizar. Nós não estamos nos vitimizamos muito, pelo contrário. Nós existimos e resistimos, porque nós somos realmente muito bons. Porque, lembrando o Milton Santos, viver numa sociedade racista é difícil. E nós estamos aqui vivendo, estamos aqui todas as moças pretas, cada uma nas suas diversidades. E começa, inclusive, na de protodiversidade dos nossos tons de pele, da nossa pluralidade. E somos, sim, mulheres negras e que todas, como qualquer outra, as mulheres temos que ter respeito, assim como todo mundo, né? E é isso. Então, eu só agradeço vocês por essa oportunidade. Leila, microempreendedora. Estava assim, daí olhando, olha onde a gente chegou, Leila. Um momento importante esse, né? Fala um pouquinho pra gente. É, eu quero agradecer, né? O convite seu, da Viviane. Contente em estar aqui com vocês. E é isso, é um momento importantíssimo pra nós, sim. Eu mesma sei o que é, né? Ser uma negra, estar à frente de algum trabalho, ser alvo, né? A gente, mas estamos aí pra dizer que vale a pena lutar. Não é verdade? Vale a pena lutar. E é isso. Ô, Fabiane, você é uma empresária e você fala assim, quando às vezes a gente se encontra, você fala assim, Anali, todo dia é uma luta, viu? Todo dia é o pão de cada dia, porque você lida com o comércio. Sim. Aí você às vezes fala assim, essa CIS tá muito parada. Ela fala isso, presidente. Esse comércio tá muito parado. Esse comércio precisa de um up. E não é fácil, né? Sim, é complicado, mas graças a Deus, de onde eu vim e onde eu estou, já é uma vitória, né? A gente, por ser preto, a gente tem que ser melhor todos os dias, né? É uma luta diária, mas eu me considero uma vencedora e considero que todos que estão comigo também são, né? Todos nós, negros, sabe o que a gente passa todos os dias, né? Que a gente tem que sempre ser melhor, não é verdade? Pra conseguir chegar, né? É uma luta todos os dias. E é isso. A gente tem a Janaína, que ela é transista, e ela tem esse contato com a nossa autoestima, porque ela lida com a nossa beleza exterior, que é muito importante também, e é uma batalha essa nossa, de poder aceitar, voltar com o cabelo crespo, porque não podemos deixar liso, ou porque temos que deixar cabelo... E porque é tão difícil a gente, a sociedade aceitar como somos, né? E você lida com isso todo dia e tem várias histórias, né, Jana? Nossa! São 21 anos de história. 21 anos de história, assim, todos os dias, às vezes a gente chega até a se emocionar muito, né? Porque hoje eu falo assim que as pretas de hoje em dia, elas sofrem, mas no aspecto de cabelo elas não sofrem tanto, porque chegou, né? Chegou até nós, hoje se você não quer pôr um aplique, você pode fazer um corte, pode usar o cabelo black, todo mundo aceita. Hoje a moda é ser preta, né? Mas eu falo assim, de quando eu comecei, quando eu tinha 14 anos, aqui na cidade de Assis, não tinha. Eu me lembro que o canicalon era um canicalon brilhoso, o canicalon é um material que a gente usava para trançar o cabelo, e ele era feio, ele brilhava, ele era duro, mas era a única coisa que tinha. Então, hoje eu vejo assim como que ganhou espaço, né? Como que hoje a preta pode ser linda, né? Já não tem mais aquela figura da negra, mulher negra feia com cabelo que não... Poxa, não tinha creme direito, não tinha um creme específico para se usar naquela época, né? Quando eu tinha 14 anos, quando eu comecei. Hoje não, hoje você vai nas farmácias, nos comércios, Hoje você não acha material para cabelo liso, você acha para cabelo afro. Então, foram muitas histórias, né? Que eu convivi assim, mas são histórias também que, poxa, valeu a pena. Histórias de aceitação, né? Hoje a minha maior dificuldade hoje, porque a gente trabalha com a autoestima da mulher negra, hoje a gente trabalha com as mulheres mais antigas de 60 anos, assim, as mulheres de 50, 60 anos, é as mais difíceis de lidar. Há pouco tempo atrás eu tive uma senhora no salão que ela me pediu para que eu atendesse ela com a porta do salão fechada. Eu disse para ela, por que isso? Aí ela disse para mim, porque eu me acho horrível. E eu me lembro que aí eu comecei a colocar um cabelo natural nela e quando caiu a primeira mecha no ombro dela, era um cabelo aqui. Não era muito, mas para ela aquilo era tudo. Ela começou a passar mal e ela pediu para mim, vai na padaria, pega um salgado e um refri para mim, porque a minha diabetes caiu e eu vou passar mal e você vai ficar assustada. A emoção era tão grande. Então, a gente vê assim que, como a mulher negra, ela foi machucada, e hoje, graças a Deus, ela tem esse privilégio de ter o cabelo que ela quiser, de ser quem ela quiser, de estar onde ela quiser estar. O lugar é dela. Então, poxa, valeu a pena até aqui. A luta valeu a pena. E eu acredito que está valendo a pena todos os dias. Desde pequena, porque você tem um filho também, né, Fabi? Sim. E você trabalha com essa autoestima dele nas redes sociais? Sim, exatamente. O meu filho é um menino, né, o nome dele é Luiz Miguel, e o cabelo dele é comprido, às vezes ele sofre, eu sofro, é bastante represária para ele ter o cabelo comprido, o cabelo cacheado. Esses dias eu levei ele no oftalmo e a secretária perguntou o nome dela. E aí eu fiquei pensando sobre aquilo e no domingo eu fui dar banho nele, estava lavando o cabelinho dele, né, e aí eu perguntei para ele, Luiz, você quer cortar o cabelo? Daí ele falou assim, não, mãe. Mas eu fico com tanta vergonha quando eles me confundem com ela. Aí eu falei bem assim para ele, Nenê, pessoas que te confundem com ela são pessoas ignorantes, porque você usa roupa de menino, os seus traços são de meninos, e você pode ser do jeito que você quiser. Te incomoda o cabelo? Aí ele falou assim, não, mãe, eu amo o meu cabelo. Falei, então você vai continuar com o cabelo comprido. Eu reforço para ele que ele é negro, que a família dele são de pessoas negras, e que nós somos muito bonitos, né, que o cabelo dele é muito bonito, que o cabelo dele ser comprido é muito bonito, e a gente só vai parar com o cabelo comprido quando ele quiser. Eu alisava o cabelo, sofri muito na minha infância por ter o cabelo duro, era assim que se falava, né, o cabelo duro, cabelo de bombril, né? Cabelo ruim, cabelo ruim. É, cabelo ruim. Depois que eu parei de alisar o cabelo, eu parei na gestação do Luiz Miguel. E passei pela transição, né, que não é nada fácil, né? É a mistura do cabelo liso com o cabelo enrolado, e pela fase da aceitação também, né? Porque fazia anos e anos que eu não tinha um cabelo black. Quando criança, minha mãe cortava meu cabelo igual de menino, porque não tinha condições de cuidar, né? Não tinha creme para cuidar, não sabia pentear. Penteava o cabelo da gente, doía tudo couro da cabeça. Hoje eu consigo pentear o cabelo do Luiz Miguel só com a mão. A gente não usa nem pente, né, Jana? É só com a mão. Então, eu sofri muito. E aí passei pela transição, já estava com 35 anos. Pessoas vinham enrelar no meu cabelo e falaram assim, Nossa, é macio! Claro! Não façam isso, né, Jana? Não toquem no nosso cabelo. É macio! Mas você vê como são violências, né? A Mônica estava falando do zumbi de Palmares, que foi degolado, decapitado, foi morto. Mas quantas violências ainda sofremos, né? Sofre ainda o seu menino, por ser menino e ter o cabelo. Eu não sou da pele negra, mas eu já contei, a minha mãe é preta também. E eu já sofri preconceitos também velado, porque a minha mãe, eles achavam que era babá, por eu ser clara. Mas colocavam a mão, inclusive no meu primeiro dia de vereadora, um vereador pediu para colocar a mão no meu cabelo para ver se era macio. E é muito interessante tudo isso, no sentido que a gente tem que quebrar esses paradigmas todos os dias. E que os nossos exemplos são exemplos que são de resistência mesmo, de resiliência. Eu nunca lisei o meu cabelo. Nunca. Mas a importância de quando você fala assim, que eu falo para o meu filho dele gostar do cabelo, foi a minha mãe que fez isso. Porque a minha mãe, todos os finais de semana, ela sentava uma senhora simples, na simplicidade. Ela amassava abacate, ela pegava babosa, ela pegava mel e batia manteiga, nata, para passar no cabelo. E falava assim, o seu cabelo é lindo. Mesmo quando as pessoas falavam para mim, nossa, que cabelo ruim. Falava, meu cabelo não é ruim, nunca fez nada para você, meu cabelo é lindo. O mundo podia achar que ele era feio, mas eu tinha uma certeza que ele não era, porque minha mãe me falava todos os dias que o meu cabelo era lindo. Reafirmar a beleza, né? E inclusive ela cantava para mim, quando ela estava passando os produtos no meu cabelo, ela cantava se eu fosse um peixinho, se eu fosse no fundo do mar, com seus cachinhos. Então eu cantava para todo mundo que o meu cabelo era lindo. Eu falava, não, meu cabelo é lindo. Então a importância desses exemplos, da gente afirmar que é bonito, sim, que as outras pessoas podem não achar bonito. Pode, ué, pode. Como outras pessoas podem achar o cabelo liso não bonito, ou o cabelo com trança não bonito, ou um penteado diferente não bonito, pode achar o cabelo crespo também não bonito. Mas que existem muitas pessoas que acham bonito, né? E que existe o preconceito ainda, que zumbi é um marco, mas que ainda sofremos muitas violências, muitas violências veladas, que precisamos ser quebradas, esses estigmas ainda serem quebrados, né? E para isso a gente precisa de exemplos, a gente precisa falar, a gente precisa de dia para refletirmos, para mostrar histórias que deram certo, que histórias que não deram certo, porque, por causa de preconceitos, né? Dessa intolerância. Então, eu acho que é muito importante o 20 de novembro ser reconhecido nacionalmente, e esperamos que seja reconhecido nacionalmente, não a questão de Estado mesmo. E falarmos muito sobre isso, né? Porque a mulher, principalmente, era objeto, as negras escravas, um símbolo sexual, eram utilizadas, eram as amas de leite, mas não era visto como pessoa, sem sentimentos. Então, eu acho que tudo isso, a gente precisa lembrar muito e falar para as novas gerações que se estamos, como a Mônica falou, foi graças aos sofrimentos desses antepassados, né? As cotas, quando todo mundo falava, é isso de, ai, mas qual, que seria um privilégio para nós negros a questão das cotas? E aí, a gente vai, hoje, você vê que já não tem mais instituição e a gente não vê mais pessoa nenhuma querendo discutir a questão de cotas, porque já viu que não é uma questão de privilégio, que é exatamente isso. Como é que a gente pode, qual que é o privilégio de você passar numa universidade pública, sendo que você tem uma casa confortável, comendo, eu costumo, eu chamo assim, que come maçã desde pequeno, né? E aí, a outra, a garota da periferia, o rapaz da periferia, é isso, você vai viajando não sei quanto tempo, passa o dia inteiro trabalhando, só não corre, não corre, não se alimenta direito, e aí você vai passando, qual que é o mérito de quem? E os cursinhos comunitários, a gente lembra bem que o Frei Davi começou os cursinhos comunitários na PUC dessa forma, porque tinha vaga sobrando nas universidades, e aí ele falou, não, eu tenho aluno pra pôr, eu tenho meus pretos pra pôr, e aí começou os cursinhos comunitários, o que que é? A gente colocar os nossos filhos nos bons colégios, nas boas escolas, não vai passar no universo privilégio? É claro que vai passar, e tá aí, ó, as cotas provaram, os argumentos eram de dizer que ia abaixar o nível nas universidades, a gente vê que é o contrário disso, muito pelo contrário, e como disse muito bem a nossa companheira aqui, de você vai lá, você tem que trabalhar o dobro, e é isso que você entra, você vai estudar o dobro porque você precisa, porque pra gente não tem plano B, né? Não tem plano B. E eu acho que a questão também, a gente tem que voltar pra história, né? É o Brasil, quando você coloca em cota, fala em cota, é você, é uma moeda que você tá pagando por toda a contribuição com a comunidade negra, né? Porque eu falo, a moeda, por que não tá longe de ser pago tudo aquilo que foi feito? Então, você tá colocando ali uma moedinha, você tá pagando com moedinha toda a questão histórica, né? Então, além da questão da oportunidade, eu acho que a gente precisa relembrar a nossa história brasileira, né? O que foi a comunidade negra na colonização do Brasil, né? É valorizar essa questão. E aí a gente vem também pra mulheres que, mesmo passando por toda essa dificuldade, enfrentam e acabam se tornando empreendedoras do seu próprio negócio, empresárias, como no caso da Leila. Como que foi essa descoberta na cozinha, Leila? Você traz isso assim, da sua infância? Na verdade, eu sempre trabalhei com culinária, né? Trabalhava em restaurante, olha pra cá. Pode. Trabalhava em restaurante, né? E depois eu fui pra uma padaria também, fui adquirindo experiência. E quando eu fui trabalhar numa lanchonete, chegou um casal e pediu salgado vegetariano. E eu vou ser sincera em dizer, eu não sabia. Falei, fui franca com eles, eu não sei o que é ao certo, mas às vezes eu até tenho aqui. mas se você me explicar, e eles me disseram, né? O salgado sem carne e tal. Falei, se não tiverem com pressa, eu preparo já. E foi assim uma corrente do bem. Porque aí eu preparei, lembro como hoje, risole na massa de mandioca pra eles com mussarela, tomate, cheiro verde. Foram lá e contaram pra um amigo. ver esse amigo lá no meu trabalho. Você não faz vegano? Me explica. Aí ele me explicou. Faço. Comecei a explorar o vegano da minha maneira. Com todo carinho, né? Estou sendo sincera. A Jana, presidente, ela tem até um trabalho nas escolas, né, Janaína? Sim. Conta um pouquinho pra gente como que funciona. então esse trabalho começou também por causa do trabalho que me feriu muito quando uma menina de 12 pra 13 anos ela chegou no salão pra fazer o cabelo e ela chorava muito. E aí a avó me contou que ela tinha tentado se matar duas vezes porque ela não aceitava o cabelo dela. Falei, poxa, e era uma menina linda. Linda, linda, menina cheia de vida e não se aceitava por causa do cabelo. E eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Dá pra eu fazer? Tá ao meu alcance fazer alguma coisa? Então foi aí onde surgiu o projeto pras escolas. Aí a gente faz essa oficina de trança nas escolas. A professora Fabiana também professora de história também aqui de Assis ela deu um apoio muito grande quando a gente começou esse projeto e a gente então vai pras escolas e tem um resultado excelente. É excelente porque a gente começa a ouvir histórias assim que principalmente na periferia, né? As crianças da periferia são ali que a gente escuta muitos relatos assim triste demais. Mas por outro lado a gente não tem que olhar só o lado triste, né? A alegria vem porque a gente vê que eles começam a ver que tem jeito pro cabelo. Eu sempre digo quando a gente vai pras escolas sobre o livro de Lelê que eu sou apaixonada naquele livro que conta a história de uma menininha que ela não se aceitava ela era uma criança triste porque ela não encontrava jeito pra arrumar o cabelo e assim não é fácil mesmo. Uma criança hoje a minha menina mesmo hoje a Jaque ela tem 12 anos mas ela só parou de usar química com 11 mesmo eu sendo transista porque muitas vezes eu não dava conta de cuidar do salão da clientela e cuidar ainda do cabelo dela todos os dias. Então a gente usava um relaxamento pra poder dar uma ajudada no cabelo mas poxa chegou um ponto que eu vi que ela tinha forcinha no braço que ela já conseguia me ajudar então eu disse não, agora a gente vai cortar e você vai assumir o seu black porque eu sempre falo assim, é muito importante eu sempre trabalho isso nessa parte tem que usar aplique? Claro que tem tem que usar trança? Claro que tem mas primeiro de tudo eu tenho que ensinar a minha criança que ela tem um cabelo afro que o cabelo dela é lindo e que ela também tem que usar o cabelo dela. na realidade aqui no nosso interior o volume do cabelo ainda incomoda muito mas se você for pra Bahia se você for pro Rio de Janeiro eu sou um filhotinho lá no Rio de Janeiro porque os blacks são desse tamanho e se olha praquilo é a coisa mais linda quanto maior o black mais volume mais bonito é então aqui ainda tem esse preconceito do cabelo ser armado de ser grande de ser volumoso de não ter definição mas no Rio na Bahia que acho que é onde tem mais negros é muito bonito quanto mais volumoso mais bonito é é uma coroa né? é uma coroa gigante não é verdade? nesse bate-papo tem sempre aquela frase né Mônica? falta muito mas falta menos em relação a resistência a luta a gente tá chegando no final infelizmente então a gente ficava umas duas horas conversando gente presidente que bate-papo gostoso e é isso né trazer a comunidade cada vez mais próxima da TV Câmara é a gente ficar mostrando mesmo quando você colocou a frase falta muito mas falta menos mas falta menos é esse que é o nosso papel muito se fez mas muito ainda precisa ser feito a gente sabe do nosso potencial a gente pode estar em qualquer lugar e fazer qualquer tipo de trabalho mas e é isso que tá posto na sociedade e a sociedade de fato sociedade racista ela para e fala opa mas como é que é? porque é isso que é determinar o lugar que a gente tem que estar eu mulher negra ocupo qualquer lugar que eu quiser todos nós assim como uma pessoa não negra a minha filha fez tem nível superior meu filho também e para meu orgulho meu filho trabalha na Feira Preta na Expo Favela e então fico eu e minha filha aqui assim mãe ele conseguiu porque ele ele falou um dia estavam esperando ele para uma reunião esperando então e aí todo mundo esperando de repente ele chegou e aí todo mundo continuou esperando vamos começar a reunião e eles estavam esperando o Leandro o Leandro era o negro que eles estavam esperando eles conheciam ele falaram com ele mas não sabiam que ele era negro e de repente entrou naquela sala para conduzir para a reunião e era e era um negro ele falou sim nessa hora mãe eu senti que valeu a pena foi um prazer estar aqui poder contar um pouquinho da minha história das nossas vitórias das nossas dores das nossas lutas e temos muito ainda para conquistar já conquistamos bastante mas o céu é o limite não é verdade? e bora para a luta bora para a vitória é isso e a Jana Jana continua alegrando você sabe que salva muitas vidas a autoestima da mulher preta é algo ainda que tem que ser trabalhado nesse mercado somos também importantes nossos produtos capilares são um dos mais caros do mercado portanto merecemos mais respeito é verdade enfim obrigada pela sua participação uma honra para você aqui no podcast da Câmara essa honra é minha gente por favor eu fico muito feliz e não só vendo também só no meu nome mas o nome de todas as transistas de Assis e região que ser transista também não é fácil porque muitos não vê como uma profissão muitos perguntam você trabalha do que? de fazer trança ou você trabalha por favor? então não ser transista fazer trança também é um trabalho e meus agradecimentos a todos vocês obrigada meninas pois é você assistiu o podcast da TV Câmara de Assis especial 20 de novembro mulheres reflexões e vivências uma salva de palmas para todos nós para encerrar com o chave de hoje muito bom aproveitar e aí e aí e aí e aí e aí